Você não tá entendendo que eu não tô legal Namoro sem se ver, fica meio sem sal E viver na escada, pode crer, já me cansou Eu sei essa distância, quero separar Mas quando a gente ama, eu penso assim, sei lá Não é um sacrifício, é uma prova de amor Pra você tudo é tão fácil, porque eu sempre estou disposta a ceder Por favor, não seja injusto, eu tô ficando até com medo de perder você Como é que a gente faz pra resolver? Já sofri demais com a distância Eu não quero mais viver nessa loucura Quer saber por que ainda me procura? Porque saudade é com o amor que a gente cura É que estrada, ponte aérea e sei que você me espera Nos seus braços eu me encontro E a dor já era Aprendemos que o nosso amor não tem fronteiras O que te falam nem liga, é tudo besteira Eu sei essa distância, quero separar Mas quando a gente ama, eu penso assim, sei lá Não é um sacrifício, é uma prova de amor Pra você tudo é tão fácil, porque eu sempre estou disposta a ceder Por favor, não seja injusto, eu tô ficando até com medo de perder você Como é que a gente faz pra resolver? Já sofri demais com a distância Por isso eu aceitei usar uma aliança O seu problema eu sei é só desconfiança Eu não quero mais viver nessa loucura Quer saber por que ainda me procura? Que saudade é com o amor Que a gente cura Débora Moreira, obrigado Débora Obrigada, valeu galera de casa Beijo, valeu Sampa Crio, obrigada Sempre no show do Sampa Crio, Débora Moreira Sempre